E aí minha mistura, tudo bem com vocês? Aqui eu falo de um canal MCS Misturado E a gente inicia aí a nossa game hoje, um dia chuvoso Com algumas mudanças na casa, em especial esses 12 blocos de vidro que eu coloquei aqui Além de também algumas coisas que eu explorei antes de começar a chover Que estão aqui, algumas já estão no baú porque eu já tinha feito antes E outras estão aqui embaixo, como por exemplo carvão que eu não tinha Então não tinha como fazer nada Por exemplo agora eu vou ter como cozinhar a carne aí Porque a carne cozida dá mais vida aí pra nós né Eu espero que vocês estejam gostando aí do vídeo E acompanhem, me digam aí o que vocês estão achando Dê dicas de que tipo de vídeo você gostaria de ver aí do Mine Que é pra trazer aqui para o canal Na realidade essa série que eu estou fazendo de Minecraft é uma série É uma série, é uma série, é uma série survival Ou seja, eu estou tentando criar um ambiente Uma casa, enfim, pra que a gente tenha um mundo legal né Que o mundo nunca acaba mas beleza Ih rapaz, que sonho é isso aí Tem um cléper aqui Eu espero que ele não exploda né Mas tudo bem É... Assim... Então eu estou tentando fazer o melhor possível para dar uma ajeitada aí no mundo Por enquanto está dando alguns lags aí no game Talvez porque meu PC não esteja muito legal ainda Ainda estou para colocar aí uma atualização nele Que é para dar uma resolvida Não sei se tem a ver Mas provavelmente é por isso Mas a gente vai resolver isso Ainda Ainda Espero no próximo vídeo já estar melhor aí Que é para a gente conseguir desenvolver melhor Eu estou esperando a chuva passar Para tentar fazer alguma exploração Mas enquanto isso eu vou fazer algumas mudanças aqui na casa Eu já mudei a parede Coloquei pedras aí É... De um lado da parede Eu vou tentar colocar do outro lado também Pedras Que é para a gente conseguir... É... Ter um visual Mais ou menos Mais ou menos Porque é o visual melhor bom Melhor bom Melhor mesmo Será quando a gente poder construir Com tijolos E com também alguns blocos de madeira Para fazer um teto legal Que não está muito legal Esse teto aí de areia, né Está meio feio Está meio estranho Mas a gente vai fazer aí Vai dar uma resolvida nessa situação É... Uau O bug está tanto que Está indo até mais blocos Do que eu peço na hora que eu estarei É... Pessoal, eu também gostaria que vocês Por favor conferenciam A minha série Que é Desafios Games Que eu desisti na vida Que eu estou trazendo E eles estão super legais, né Eu estou gostando muito de fazer A série Embora ela não tenha Muita visualização Mas Eu curti bastante O que eu estou fazendo E espero trazer outros games Então o meu desafio é trazer os games Que eu já joguei E que eu desisti Porque eu não conseguia Zerar Ou não conseguia Nem sequer passar da primeira fase Dois desses que eu já trouxe Que foi o Circus Charles E o... Super Donkey Kong 2 Eu já consegui Uma melhoria Até jogando aí Fazendo a série Eu consegui fazer algo Legal, né Então Espero que eu consiga mesmo Fazer isso Que eu consiga Trazer mais games E que vocês deem Deixem aí Suas dicas Diga o que vocês estão achando Enfim Que é pra que eu possa continuar E se você tiver algum game Que você lembra aí Olha a chuva passou A gente já vai poder sair E dar uma explorada Agora Porque a chuva passou A chuva passou Então assim É... A gente vai Trazer games aí E sugestões Sempre Será bem vindo Logicamente Que nem todas as sugestões Eu tenho como fazer Mas a sua sugestão Vai que ela seja interessante Eu curta E eu tenha como jogar O game Aí pra gente Iiii Pfff Pobo Aí ele ficou me esperando Sair pra vir aqui Explodir Não é possível Só tem essa explicação Ai meu senhor Tá parecendo que vai Esclarecer Tava chovendo E eu não sei Quanto tempo Se passou ali dentro Até porque a gente Não tem como Calcular isso É... E a gente vai tentar Fazer algumas coisas Aqui No Minecraft Uma coisa que eu achei Engraçada é o seguinte Eu... A princípio Eu não achava Legal o game Mas Depois que eu comecei A jogar Eu vi que ele vicia Já tem mais ou menos Uma hora aqui Jogando O game Tentando fazer algo Pra gravar pra vocês E O jogo realmente É viciante É... Eu vou tentar Procurar Ovelhas Aí pra Criar a cama E eu não sei Se eu vou conseguir Porque Elas estão lá Do outro lado Do mundo E tem que andar Bastante Geralmente Quando a gente Chega lá Já está A noite É... Eu acho que eu vou Trabalhar por cima Na casa agora Quando eu tiver Os materiais Suficientes pra isso Porque eu tenho Que no momento Não dá pra fazer nada Aqui E... Eu tenho que Ter mais carvão Aí pra gente Criar os tijolos Pra fazer uma casa De tijolo Que é mais bonito Né? Eu acho Um tijolo Mais bonito Então a gente vai usar Tijolo Pra criar a nossa Nova casa Em breve Né? Em breve Mas é isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Eu vou trazer Mais novidades No próximo vídeo Eu espero Já estar construindo Talvez eu faça A casa próximo Lá das ovelhas Que fica até melhor Né? Aí eu vou ter Duas casas Uma de um lado Do mundo Do outro lado Aqui Deixa aí seu comentário O que você achou Do vídeo Dá dicas aí Pra que possa Melhorar Certo? Me dá dicas aí De Minecraft Se você tiver Coisas pra fazer Por exemplo Eu vou fazer alguns vídeos Como por exemplo Criar tocha Criar vidro Criar placa De vidro De vidro Portas Enfim Eu espero trazer Aqui em breve Isso pra vocês Beleza? Então muito obrigado Aí Te vejo no próximo vídeo E Foi Estou? Clique aqui E veja mais Se você quer ser Uma de nossas misturas Por favor Se inscreve aqui embaixo No botão inscreva-se E Estamos juntos Tchau Tchau Tchau